Música Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo do canal Pompeia e Droméis Hoje eu vou mostrar pra você um doce que veio com os portugueses Há muito, muito, muito tempo atrás É um doce que se enraizou principalmente no estado de Minas Gerais Mas hoje com certeza é conhecido no Brasil todo E é muito legal porque é um doce feito com um metro de conservação Que é, estamos falando da ambrosia, tá? A ambrosia é muito bacana porque você coalha o leite pra fazê-la Então é um metro que nós já vimos aqui no canal Tanto na hora de produzir queijo Como também nós vimos pra produção de requeijão fresco Nós coalhamos ele com o vinagre ou com limão, lembra? Dá até uma olhadinha, eu coloco os links dos vídeos aqui pra vocês darem uma checada Mas é um doce fácil Ah, pessoal, lembrando, você gosta dos nossos vídeos Compartilha, dá joinha Convida a gente pra curtir o canal Se você ainda não curte o canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve E traz gente pra ver os vídeos do Pompeia e do Droméis também, pessoal Vamos dar uma olhada aqui pra brincar com a nossa receita Muito bem, pessoal Para preparar a sua ambrosia em casa Você vai precisar de um litro de leite Você vai precisar de 300 gramas de açúcar Cravo e canela É a gosto, né? Mas entre um e dois paus de canela e entre dois a cinco cravinhos Vai ficar uma proporção bacana Se você é realmente bem fã de um deles Ultrapassa essa proporção sem medo, tá? Você vai precisar de três ovos Estou usando ovos caipiras aqui Até pela cor, pela qualidade de sabor e tudo mais E o suco de um limão Nós vamos peneirar os ovos, tá? Que ajuda a tirar um pouco do sabor excessivamente forte deles E nós também vamos peneirar o suco do nosso limão Vamos ao preparo, que é bem simples Bom, a primeira coisa que você vai fazer É colocar o seu leite em uma panela maior Porque já que nós vamos trabalhar com bastante fervura Facilita você mexer bastante aqui E não deixar que o seu leite vaze toda pela panela, tá? Então coloca o seu litro de leite aqui E já pode colocar também o açúcar, tá? Coloca todo ele aqui Mexe bem, bem, bem Pra você diluir esse açúcar E aí você vai deixar ferver esse leite aqui E deixa ele ferver um pouquinho, tá? Pra evaporar um pouquinho de água E ele concentrar um tequinho mais, tá? Certo, pessoal? Então a hora que voltar a fervura aqui Eu mostro para vocês Derrete bem o açúcar, hein? Solve tudo Ó, pessoal Começou a ferver o leite de vocês Não para de mexer pra não fazer bagunça aqui Principalmente que nem no meu caso Que eu não estou com uma panela enorme E já pode colocar Os seus dentinhos de cravo E a sua canela, tá? E continua mexendo um pouquinho aqui Até ele dar uma reduzidinha bem de leve, ó Tá? Se vê que ele vai pular pra fora da sua panela aí Tenha o bom senso de desligar, né? Por favor Então, você vai ferver isso aqui agora Por uns, cara, 5, 10 minutinhos, tá? Pessoal, esse tempo de fervura do leite aqui Ele é muito importante Porque ele vai dar uma corzinha a mais na sua ambrosia, né? Porque ele vai caramelizando os açúcares que estão aqui dentro bem lentamente E também faz evaporar um pouquinho da água Então vai deixar o seu doce levemente mais cremosinho, tá? Se você quiser deixar ele ainda mais moreninho O que eu sugiro pra vocês É carameliza uma parte daquele açúcar Antes de começar esse processo Então antes de colocar o leite na panela Joga uma parte daquele açúcar aqui Transforma ele numa caldinha de caramelo E então você joga o leite por si Mais uma coisa Você vai ver aqui que se eu passar a minha colher, ó Esse leite aqui ele já tá começando a coalhar Mesmo antes de eu colocar o limão, tá? Porque era um leite que já tava começando a dar uma coalhadinha E como eu vou coalhar ele de qualquer maneira Pra deixar o doce pronto Então eu já tô utilizando aqui, tá? Então se você tiver um leite que já tá quase coalhando Tranquilo, dá pra fazer esse doce também Certo? Agora que eu já estou fervendo o meu leite aqui Por uns... Cara, já faz uns 15 minutos Eu vou colocar o suco daquele limão Que eu passei pela peneira, tá? Então o que você vai fazer? Só coloca o suco do limão aqui Certo? Dá uma leve mexida E deixa ele parado aí Ele já vai coalhar todinho, ó Olha lá, já coalhou Tá vendo? Já tá praticamente todo coalhado Enquanto isso, vamos trabalhar os ovos Uma outra dica antes de passar De eu mostrar pra vocês o trabalho com os ovos É o seguinte Chegando esse ponto aqui Você pode colocar tanto limão como laranja também, tá? Se você gosta de um sabor mais delicado Mais elegantezinho Pode colocar uma laranja Ou limão Se você quer uma acidez um pouquinho mais presente Eu, como a ambrosia é um doce bem doce Eu acho legal colocar limão Que é a acidez Equilibra um pouco mais a doçura dele Próxima etapa, pessoal Enquanto a nossa ambrosia tá lá no fogo Depois que nós colocamos o limão É quebrar os ovos E colocamos os nossos ovos Na peneira, tá? Lembra por que a gente quebra ele primeiro na xícara? Caso tenha algum estragado Então eu não tô Zoando com todo o conteúdo, tá? Eu simplesmente removo aquele ovo estragado E beleza Depois de quebrar os ovos Pega uma colher de pau Uma colher, um garfo, qualquer coisa E vai passando ele Pela peneira, tá? Por que que nós passamos ele pela peneira? Porque ele ajuda a tirar um pouco Do sabor mais forte do ovo Então ele fica um sabor mais bacana Mais gostoso, certo? Então passa todo ele por aqui E aí depois nós vamos adicioná-lo A nossa ambrosia Então pessoal Você vai pegar os seus ovos, tá? E dá uma mexidinha simples neles Não precisa fazer ovos mexidos É só misturar bem a gema com a clara Deixando uma composição uniforme, tá? E não tenha pressa pra fazer o ovo Não tem importância se demorar um pouquinho Enquanto aqui cozinha, tá? E também não precisa vir toda hora Mexer aqui na sua ambrosia Pode vir de vez em quando só Tá? Deixa ela formar os gruminhos Do... Da coalhada ali Que não tem problema, tá? Então mexeu bem ali Mexeu bem os seus ovos, aliás Depois que você mexeu ali também Você adiciona os seus ovos aqui Certo? Dá mais uma boa mexida Agora sim você dá uma mexida legal Certo? Você não precisa mexer toda hora Você vai mexendo de tanto em tanto Tá? Até dar o tom do moreninho que você quer Ok? Ok? Olha aqui Depois de cerca de 30 a 40 minutos De fervura fogo baixo Olha como quase toda aquela água já evaporou E ela já virou aqueles gruminhos, né? Bem típicos do que são a ambrosia, tá? Você pode deixar agora ela secar um pouquinho mais Ou um pouquinho menos Primeiro A cor da minha ambrosia ficou assim Porque eu não coloquei o açúcar pra caramelar Ou seja, eu não queria deixar ela muito morena Eu queria ela mais clarinha E esse amarelo vivo é porque eu usei ovo caipira Então fica essa cor bonita por questão do ovo caipira, tá bom? Então esse daqui é o ponto que eu queria Vou desligar do fogo Esperou esfriar Tá pronta pra servir Bem pessoal, como vocês viram Não é tão complicado assim fazer ambrosia em casa Mais tempo que você gasta do que trabalho mesmo E olha só Isso aqui é o que rendeu um litrinho de leite, tá? Então um litrinho de leite Deu um pote aqui de mais de meio quilo de ambrosia pra você, tá? Então cara, ficou muito saborosa Lembre-se Se você gosta daquela ambrosia mais moreninha Tudo bem É só você caramelizar um pouco o açúcar no começo da produção Tá bom? Muito obrigado por assistirem o vídeo Se gostou, compartilha, dá joinha Se inscreve no canal E vejo vocês no próximo vídeo do Pompéi Dromés E vejo vocês no próximo vídeo 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 Obrigado.